Olá meninas lindas do canal, olá galera do canal, né? Eu tenho que falar galera porque é homem, é mulher, é criança, é todo tipo assim de pessoas maravilhosas que estão no nosso canal aqui compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal, né? Bom meninas, amanhã eu vou fazer um vídeo, tá? Do sorteio que eu vou fazer, tá? E umas coisitas pra vocês que vocês merecem, né? E vou fazer um sorteiozinho legal, tá? Com negócio de suplemento, alguma coisa assim que seja relacionado a academia, essas coisas, entendeu? Eu ainda vou ver o que é realmente, mas vou fazer o vídeo amanhã, vou falar pra vocês, vou direitinho como é que vai ser esse sorteio, tá bom? Bom gente, eu queria primeiramente, né? Dar uma boa noite pra vocês, que aqui em Manaus é umas 8 horas da noite e eu vim filmar pra vocês também, como a minha vida tá tão corrida, acabei de chegar da rua, tô toda descabelada também, mas vim aqui filmar pra vocês, eu tenho que vir filmar pra vocês, né? Que nem eu falei pra vocês, um dia, outro não, ou todo dia, eu vou pôr um vídeo, é a vontade de Deus, então vai ser, gente Bom gente, hoje eu vim falar sobre uma coisa que estão me perguntando muito, muito, quando eu coloco minhas refeições lá no meu post, no Instagram, no Facebook e na fanpage Que é em relação de calabresa, gente, calabresa, tá? Bom, quando eu coloco lá, gente, falando, quando eu coloco lá meu prato com calabresa, as pessoas ficam direto mandando mensagem, perguntando Poxa, tu faz dieta e come calabresa, não sei o que, gente Eu sempre falo pra vocês, as redes sociais hoje tá aberta pra isso, pra gente pesquisar, pra gente estudar sobre a alimentação da gente Vocês sabem que eu sou adébida, o jejum intermitente, né? Então, gente, no meu jejum intermitente, eu utilizo a calabresa sim Porque pra mim, a calabresa, ela serve como uma proteína, não sei pra vocês Mas pra mim, ela serve como uma proteína, entendeu? E todos os meus pratos, assim, às vezes tem dia que eu como frango, tem dia que eu como calabresa, tem dia que eu como carne Tem dia que eu como bife, que é a mesma corra de carne, mas às vezes é uma carne mais com gordura e uma carne, às vezes, sem gordura, né? E eu como também linguiça de frango também, tá, gente? Pra mim, tudo isso aí é proteína, entendeu? Então, tem dia que eu como calabresa, minhas calabresas eu sempre faço no forno, tá? Não coloco azeite, não coloco nada, porque ela já tem o óleo nela mesmo, aquela gordura boa dela mesmo Então, eu coloco pra assar ela sem nada, tá? Coloco só um temperinho, bem legal, assim, um temperinho mesmo, caseiro mesmo nela E coloco num forno pra assar, né? E fica bem suculenta, bem gostosa E eu sempre coloco nos meus pratos, aí a polêmica das pessoas perguntando Poxa, tu como calabresa, não sei o que Como, gente, calabresa? Calabresa é uma proteína boa, tá? Uma proteína de uma... que não tem carboidrato nela, entendeu? Então, gente, eu como ela porque eu utilizo ela como uma proteína pra mim, tá? Eu boto... eu como uma calabresa, mais ou menos assim Desse tamanho, como uma calabresa e tipo Eu boto muita salada, muita salada Utilizo ela como proteína mesmo, tá? E faz super bem, é uma gordura boa, uma gordura do bem Não é uma gordura do mal, gente, calabresa Não é uma gordura do mal, tá bom? E tem muita gente que vê, acha um absurdo eu comer calabresa Mas não acha um absurdo Calabresa é coisa do bem, calabresa não é coisa do mal, tá bom? Se você tá pensando aí que calabresa é um bicho de sete cabeças Que vai lhe engordar, não sei o que Não pense nisso Pode colocar a calabresa no seu... Aí no seu rejuí intermitente Pra você comer como uma proteína Que ela é super gostosa, né? Eu sempre faço calabresa Ou faço linguiça de frango, entendeu? É muito gostosa E que nem eu falei pra vocês Eu coloco um temperozinho caseiro nela Coloco pra assar, entendeu? Eu nunca faço, nunca coloco óleo Nunca coloco azeite, não coloco nada nela Eu simplesmente deixo ela É... É assar mesmo Só no óleo dela Porque ela sai um óleozinho Que acaba ficando bem gostoso Assim, a calabresa fica muito suculenta Muito gostosa mesmo Então eu utilizo ela Como uma proteína, tá bom? Tenho respondido O comentário de vocês Que ficaram apavorados com os meus pratos Que eu coloquei com calabresa Que todo mundo ficou perguntando Como tu faz dieta E coloca não sei o que Calabresa, gente Que nem eu falei pra vocês Eu não como Porcaria Coisas que engordam Essas coisas assim Mas as proteínas, gente Eu sempre tô comendo Proteína, eu como, gente Eu tenho que comer proteína, entendeu? Só se eu ficar numa dieta Só de verdura e fruta E eu não tô nessa dieta Só de verdura e fruta Eu tô no jejum intermitente Então até a carne A carne que você faz pra você Tem aquelas gordurinhas na carne, né? Gente, aquelas gordurinhas É uma fonte de gordura maravilhosa Pra você botar no seu corpo Porque tipo Aquela gordura é a gordura do bem, gente Como você não ingere Nada de porcaria Na sua No seu corpo Nada de pão Farinha Refrigerante Arroz Essas coisas, entendeu? Então essa gordurinha da carne É uma gordurinha do bem Você pode comer Que vai fazer bem pra você Que vive aí Sem carboidrato Na sua dieta Que é meu caso Que eu não vivo com isso Na minha dieta, né? Eu não como nada de carboidrato Eu só como mesmo proteína Proteína Proteína, verdura e fruta Proteína, verdura e fruta Carne, calabresa Linguiça de frango Ovos, tá? Peixe Tudo isso eu como, gente, tá? Verdura, fruta Todo tipo de fruta Eu como também Principalmente o abacate, né? Que o abacate é muito bom É uma gordura do bem também Então tá aí respondida A pergunta de quem Ficou traumatizado Quando viu meu prato Lá com calabresa Respondida a pergunta, gente Qualquer coisa Pesquise Vão lá no Google Pesquise sobre a calabresa Porque vocês vão ver Como ela é uma fonte De energia muito boa Pra você utilizar ela Como proteína Eu utilizo ela Como proteína, tá bom? Beijo pra vocês Gente, continue se inscrevendo Amanhã eu vou fazer um vídeo Falando sobre o sorteio Que eu vou fazer pra vocês, tá? Porque vocês merecem, tá, gente? Que nem eu falei pra vocês Eu recebi meu dinheiro Do Google Adsense Queria muito agradecer aí, né? Gente, vocês que estão Começando com o canal Vocês que tem um canal aí Invista no canal de vocês Porque ganha dinheiro com isso Entendeu? Ganha sim, gente, dinheiro E é muito bom É muito bom você estar Todos os meses recebendo Aquele dinheirinho Você fazer aquela sua cota ali É muito bom mesmo E o Google Adsense É uma coisa séria, gente Uma coisa séria Ele fala que deposita Seu dinheiro Quando for no outro dia Ou daqui três dias Seu dinheiro tá na conta Já recebi meu dinheirinho Já tô muito feliz E desse dinheirinho Vou até comprar Um brindezinho Pra fazer um sorteio Pra vocês, tá bom? Porque vocês merecem Porque vocês fazem parte Aqui do nosso canal, né? Que tá sendo um sucesso Então compartilhe, curta Vem muito Se inscreva Peça pra aquela sua amiga Que tá precisando de ajuda Se inscrever no canal Vê os vídeos, tá? E eu tô aqui pra ajudar vocês, gente Tô aqui pra ajudar vocês, tá? Amo todos vocês, tá? E fiquem com Deus, gente Com Deus Tá bom? Até amanhã Se Deus quiser Amanhã vou fazer Mais ou menos uns dois vídeos Falando sobre outras coisas aí Que as pessoas estão em dúvida também Que hoje foi bombaço também É meu post no meu Instagram também Sobre a maca peruana Que eu vou falar pra vocês também Que eu tô utilizando também Que é muito bom Beijo pra vocês, meus amores E fiquem com Deus Beijo Tchau Tchau Tchau